Olá, 18 horas 30 minutos está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira, sempre para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Nosso programa começa às seis e meia e termina às sete horas da noite. Então vocês podem mandar perguntas para cá, para esses endereços que estão aí no nosso vídeo, tá bem? Vocês mandem para o telefone 3230 1530, podem mandar perguntas para o WhatsApp 984516352, 984516352, é o WhatsApp do programa, ou então para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Todas as perguntas que chegam aqui, através de qualquer um desses meios que eu disse aí para vocês, todas as perguntas serão respondidas sempre por profissionais que participam do programa diariamente. Tá bem? Então mande a pergunta para cá, nós vamos responder. Às vezes não dá tempo de responder todas, mas a gente responde no próximo programa. Combinado? Então está tudo bem. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E direito do trabalho é um assunto muito importante, principalmente no momento em que se discute no Brasil a reforma dos direitos trabalhistas, a reforma trabalhista. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, mais uma vez, o doutor Diego Paim e o doutor Paulo Dias, que são advogados especialistas em direito do trabalho. Boa noite, doutor Diego. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Essa reforma está dando muita dor de cabeça aí ou está tranquila? Ainda não, né, Marcelo? Ainda não. Ainda não. Por enquanto, muito debate, né? Muito debate. Bom, está certo. Então, tá. Mas a reforma vai sair de qualquer maneira. A gente, alguma coisa tem que mudar nesse Brasil, né? Tomara que comece pela reforma trabalhista ou previdenciária, seja lá o que for, e que atenda aos interesses de quem está do lado de cá. Chegue de tanto atender os interesses de quem está do lado de lá. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Diego, que chegou para a da Roselaine, que mora no bairro Rubem Berta, nos mandou um WhatsApp perguntando o seguinte. Trabalhei um ano e oito meses numa fábrica e lidava com produtos tóxicos. Nunca recebi adicional de insalubridade. Posso ingressar com a ação depois da demissão? Com certeza, Roselaine. O artigo 192 da CLT prevê o pagamento de adicional de insalubridade para quem trabalha exposto a agentes insalubres. Esse adicional é pago em grau mínimo, médio ou máximo. E é calculado sobre o salário mínimo nacional. Ela deve entrar com uma reclamação trabalhista. Ela tem, após a demissão, dois anos para ingressar com uma ação. Nessa ação trabalhista, o juiz designará uma perícia judicial. E aí vai, provavelmente, um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, avaliar o local de trabalho e as atividades. E aí, constatada a incidência de insalubridade, o juiz determinará que a empresa pague o adicional que não pagou durante a contratualidade. Então, ela vai entrar com uma ação e vai ganhar, certamente. Provavelmente. Ela não especificou muito o agente insalubre, mas na perícia seria provavelmente constatada. Deve ser químico, provavelmente, grau médio. Doutor Paulo Dias, o Carlos Alberto, que mora aqui em Porto Alegre, conta a seguinte história. Meu gerente me entregou uma advertência informando que eu seria demitido caso não passasse a marcar meu ponto adequadamente. O Carlos Alberto quer saber se o gerente pode fazer isso. Carlos Alberto, o teu gerente não só pode, como deve te advertir, no caso de tu não registrares o ponto, que é uma garantia mútua, tanto do empregado quanto do empregador. Por que é registrado o ponto? Porque o empregado, ele vende o seu serviço, ele vende o trabalho para o seu patrão, que o paga mediante o trabalho. O registro do ponto é uma forma que tem que ser rigoroso, porque ele dá garantia para o empregado de que ele está cumprindo a jornada correta e ele resguarda a empresa, de futuras ações trabalhistas, né, Machado, em relação à jornada do seu funcionário estar sendo correto. Fizemos somente um aprofundamento que se a empresa tiver mais de 10 funcionários, de acordo com o artigo 74 da CLT, o registro do ponto tem que ser obrigatório. Do doutor Diego, o João Paulo, que mora na cidade de Sapucaia, ele disse que a empresa em que ele trabalha teve sua falência decretada. Ele quer saber se tem direito a receber as verbas trabalhistas dele. Machado, muito boa pergunta. João Paulo, sim, você tem direito. Por quê? A falência de uma empresa, ela equivale a uma demissão sem justa causa, porque é uma demissão em que o empregado não teve culpa nenhuma por ter terminado as atividades na empresa, né? Então, ele tem direito, sim, a receber as verbas recisórias, sendo elas saldo de salário, férias, décimo terceiro, FGTS com multa de 40% e o seguro-desemprego. Então, ele nem precisa entrar com uma ação, a não ser que não paguem, né? Se a empresa não pagar, aí ele terá que ingressar com uma reclamação trabalhista. Doutor Paulo Dias, a Marisa, que mora na cidade de Canoas, ela disse que recebeu uma oferta de emprego, mas o antigo empregador dela se nega a fornecer uma carta de referências. E ela quer saber se o empregador dela, o anterior, pode fazer isso. Perfeito. Marisa, a empresa oferecer para os seus ex-funcionários uma carta de referência, ela não é uma obrigatoriedade. Tanto que não existe nenhuma lei, nenhuma norma que ela discipline esse assunto. Existe um costume, Machado, que as empresas que, ao demitirem sem justa causa os seus funcionários, eles não querem os ver magoados, enfim, e elas acabam dando cartas de boas referências, que falam, bem resumidamente, as funções que ele exercia na empresa e não colocando nada que desabone a conduta do ex-funcionário. A não ser que exista algum acordo coletivo da tua categoria que lhe obrigue a empresa a dar essa carta de referência. Então, a carta de referência, ela não é obrigatória, mas também o que não pode fazer é a empresa mandar uma carta ou até pelo telefone falar mal do funcionário, porque aí poderia ter alguma demanda trabalhista com danos morais contra a empresa. Pois é, então, se não pode falar bem, não pode falar mal também. É isso aí. Então, está certo. Doutor Diego, o Gilberto, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, no departamento em que ele trabalha, temos muito serviço e nem sempre conseguimos gozar férias anualmente. Vamos reivindicar e nosso chefe disse que só poderemos tirar férias a partir do ano que vem. E o Gilberto quer saber se o chefe deles está certo. Muito boa pergunta. Gilberto, como é que funcionam as férias? Como é que funcionam as férias? Nos primeiros 12 meses de contrato, o empregado garante o direito a receber férias, a gozar de férias. É o período que nós chamamos de período aquisitivo de férias. Nos 12 meses subsequentes, do 13º mês de contrato até o 24º, é o período que a empresa tem para conceder as férias, ou seja, o período concessivo. Na verdade, o telespectador não especificou em que momento que ele está, se ele já completou um ano da empresa ou não, mas é só a partir do 13º mês que a empresa, na verdade, é a empresa que decide, dentro do segundo ano de contrato, qual mês que ela vai adequar as férias do empregado. Não é o empregado que vai escolher. Claro, a empresa procura beneficiar também o empregado, porém não é a faculdade deste período de concessão das férias. Não é no mês que ele quer, é no mês que a empresa pode dar. Exatamente, Machado. Lembrando que a empresa tem um prazo de 30 dias para avisar o empregado, o período que ele vai tirar férias, para ele poder se organizar, né? E tem 48 horas para fazer o pagamento das férias, antes do empregado sair para as férias. Então, viu como é que é, Gilberto? Não é bem assim, então vamos esperar um pouco. De repente, se não está satisfeito com a resposta, manda de novo a pergunta para a gente, que a gente traz aqui para o doutor Diego e para o doutor Paulo. Doutor Paulo, a Dona Eli, aqui de Porto Alegre, ela trabalha numa empresa pequena e recebe o salário em dinheiro semanalmente. Acontece que o dono da empresa se recusa a fornecer um recibo de pagamento. E ela quer saber se o chefe dela tem esse direito. Perfeito. Noeli, recibo de pagamento. O artigo 464 da CLT, ele disciplina a questão do pagamento. O pagamento, ele deve ser efetuado mediante recibo. Então, a empresa é obrigada a fornecer um recibo e o funcionário tem que assinar esse recibo, dizendo que ele está recebendo o seu salário, para que tenha valor. O que ocorre? Como no teu caso é em dinheiro, o recibo já vale por si próprio. Existem situações em que o empregado recebe o seu salário via depósito bancário. Então, a empresa, ela abre uma conta com a anuência do empregado e o salário é depositado todo mês naquela conta. O que ocorre é que o depósito na conta, ele tem força de recibo, mas não é recibo. Porque o recibo, ele tem que estar discriminado, Machado. Horas extras, os adicionais, insalubridade, enfim. Então, por isso, dá importância do recibo para a garantia do funcionário e a garantia da própria empresa, que pagou corretamente. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa, doutor Paulo. Vamos admitir que o senhor seja meu chefe e eu seja seu empregado. O senhor me paga todas as semanas, lá, 200 reais por semana que eu... Só que o senhor não me dá recibo. Nem eu dou recibo. Eu boto o dinheiro no bolso, depois não, pois, olha, o doutor Paulo não me pagou. Isso é possível, exatamente. É possível, né? Exatamente. Por isso que o recibo é uma garantia recíproca. Está certo. E as próprias empresas que fornecem os empregos, eles têm que se proteger nesse sentido. Claro, eu fiz a pergunta exatamente por isso. Para deixar bem claro o telespectador que é assim, olha, recebeu, tem que dar o recibo. Quem paga, principalmente. A gente parte do princípio de que se está tudo sendo pago corretamente, não há por que não documentar, né? Isso. Exatamente. Doutor Diego Júlio, aqui de Tramandaí, ele disse que a empresa onde ele trabalha mantém um registro de funcionários. Aí o Júlio solicitou ao gerente que queria ver o registro dele, mas o pedido foi negado sob a ligação de que os registros são confidenciais. Eles podem impedir meu acesso a meus registros? Pergunta ao Júlio. Júlio, muito boa a tua pergunta. Na verdade, o que ocorre? O artigo 41 da CLT, ele prevê que toda empresa obrigatoriamente tem que possuir registro dos empregados. Ele pode ser através de livro, através de ficha ou até por sistema eletrônico. Porém, esse registro, ele é para a própria empresa, Machado. Na verdade, não tem nenhuma informação ali que eu vejo que o empregado necessite saber. O que consta nesse registro? Datas de admissão, um eventual acidente de trabalho, a função do empregado na empresa, o salário, o horário. Porém, todas essas informações, elas constam também no contrato de trabalho. No momento que ele firma o contrato com a empresa, a empresa fornece uma via para o empregado, porque é um contrato entre duas partes, então ambos têm que ter o contrato em mãos. Então, ele pode verificar no contrato de trabalho dele alguma informação. Inclusive, a empresa pode anotar na carteira de trabalho alguma atualização, deve anotar, na verdade. E a ficha de registro que ele se refere, na verdade, ela é obrigatória para uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, na verdade, é um documento interno. Se o Ministério do Trabalho for fazer uma fiscalização de rotina na empresa, ele vai solicitar essa ficha para verificar se está tudo documentado, se está tudo dentro da lei. Então, na verdade, eu não visumbro necessidade do telespectador ter acesso a essa ficha. É um documento para a empresa e para o Ministério do Trabalho. Está certo. Vocês não estão vendo, mas eu vejo aqui, porque eu estou aqui, assisto os dois, né? O doutor Diego fala uma coisa e o doutor Paulo concorda. O doutor Paulo fala uma coisa e o doutor Diego concorda. É a sintonia do escritório, Machado. Isso aí é interessante, porque a gente tem a certeza de que a pergunta... É. Eu não tinha nenhuma dúvida, mas a gente tem a certeza de que a pergunta está sendo respondida à altura. O doutor Paulo, da Maria Helena, que mora aqui em Porto Alegre, ela conta o seguinte. Contratei uma moça para prestar serviços domésticos. Assinei a carteira dela, recolhi mensalmente a sua contribuição. Ao despedi-la, ela exigiu o pagamento de aviso prévio. E a Maria Helena quer saber se essa doméstica tem direito a esse aviso prévio. Maria Helena, com certeza a lei dos domésticos, ela prevê o pagamento do aviso prévio para a empregada que tu dispensaste, sem justo motivo. O pagamento do aviso prévio, ele serve tanto para a empregada que foi demitida, como se a empregada quisesse rescindir o contrato, ela te deveria aviso prévio. Então, ele tem cabimento sim na lei dos domésticos. Seja trabalhado ou indenizado, né? Trabalhado ou indenizado, isso aí. Só para complementar, assim como o trabalhador comum, a doméstica tem direito a pós-completado um ano, a cada ano de serviço, a mais, não, e além disso, mais três dias de aviso prévio, né? Mais três dias. E para o doméstico, facilitou agora, para o empregador doméstico, recentemente teve a lei do E-Social, né? A implantação que é uma contribuição única. O empregador recolhe ali FGTS, NSS, os outros impostos, todos de uma única vez ali. E facilitou a guia de pagamento, né? Pois é. Eu tenho uma opinião a respeito disso aí. Eu não sei se foi bom ou foi ruim para quem trabalha como empregado doméstico, mas, em todo caso, é a lei, tomara que cada vez sejam feitas mais leis protegendo o trabalhador. Perfeito. Mas, né? É tanto imposto, tanto desconto, que a gente já nem sabe se deve ou se não deve contratar. Mas, nesse caso, acho que facilitou para as duas partes, Machado. Pois é. Que bom. Estou falando, eu sou leigo, eu sou jornalista, advogados são vocês. Vocês é que têm que saber o que é bom e o que é bom. Mas, realmente, Machado, a carga tributária no país é muito elevada. É muito elevada. E não só para os empregadores domésticos, mas para as empresas mesmo, que empregam massas, multidões, se tivesse uma carga tributária menor, geraria mais empregos. Ou, pelo menos, um retorno melhor, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Doutor Diego, a dona Lúcia, eu perguntei para quem agora? Pode ser o Diego. É que eu acabei me metendo na conversa, não tem que me meter, mas acabei confundindo. Doutor Diego, a dona Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre, ela descobriu que recebe muito menos do que uma colega que realiza tarefas idênticas à dela. Ela quer saber se ela pode pedir pagamento igual ao chefe dela. Pois bem, é Lúcia, né? Lúcia. Lúcia, você pode pedir, mas temos que analisar algumas situações, tá bem? O que você quer é a equiparação salarial, que significa o quê? Receber o mesmo salário que algum colega de trabalho. Só que, para isso, pelo artigo 461 da CLT, ela tem que preencher alguns requisitos, como tem que trabalhar para o mesmo empregador, tem que trabalhar na mesma localidade, e aí localidade se entende como a mesma região metropolitana, pode ser até, por exemplo, um em Porto Alegre, outro em Canoas, Grande Porto Alegre, né? Não pode ter mais de dois anos de diferença de tempo de serviço na mesma função, ou seja, se a colega dela já está há três ou quatro anos naquela função e ela entrou agora na empresa, ela não tem esse direito. O colega vai ganhar mais, né? Exatamente. Além disso, a empresa não pode também ter um quadro de carreira registrado no Ministério do Trabalho, porque aí a promoção é feita por merecimento e antiguidade, né? E eu não sei se eu esqueci de algum requisito da equiparação. Por territorialidade, né? Localidade. Localidade, falamos. É, ela tem que preencher todos esses requisitos para que possa receber a equiparação salarial. Então, ela pode solicitar para o empregador, caso ele não entenda que esteja correto, ela pode pleitear na justiça através de um advogado de pequena. Porque, às vezes, só complementando, às vezes nós vemos algumas ações em que se pede equiparação salarial um funcionário trabalhando em Porto Alegre e outro em Curitiba. E vemos direto as iniciais trabalhistas. E, na verdade, não tem procedência, não. Ou seja, tem que ser a mesma região metropolitana. Canoas, Porto Alegre, Porto Alegre-Sapucaia, é cabível. Porto Alegre-Juí, não. E outro requisito, Machado, lembrei agora, é que o trabalho tem que ser de igual valor, ou seja, com a mesma produtividade e perfeição técnica. Não adianta, o Machado faz um trabalho muito melhor que o Diego. Então, por isso... O que não é verdade, mas, em todo caso, vamos deixar assim. Doutor Paulo, a dona Elisabeth, que mora aqui em Porto Alegre, olha que interessante aqui, a dona Elisabeth, que é garçonete de um restaurante sofisticado. Na semana passada, ela comunicou ao chefe dela que estava grávida. E, no dia seguinte, ele comunicou à dona Elisabeth que estava demitindo-a, pois uma garçonete grávida não combina com a imagem do restaurante. Ela quer saber se ele pode fazer isso. Porra, Elisabeth, claro que não. Na verdade, isso é um completo absurdo. A garantia da gestante, ela vai desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto. Isso está na própria Constituição, o artigo 10 do ADCT. Então, na verdade, é um misto de problemas. Então, o que nós recomendamos sempre para os nossos clientes? Quando a gestante foi demitida grávida, ela deve procurar o seu patrão espontaneamente, porque nem tudo é reclamação trabalhista. Claro. Procura o seu patrão espontaneamente, olha, estou grávida. E, normalmente, os empregadores, eles readmitem a funcionária. Agora, no teu caso específico, Elisabeth, que tu comunicou e ele disse que tu não se enquadra no perfil da empresa, tu tens que procurar um advogado trabalhista, expor para ele a tua situação, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista pleiteando a reintegração. E esse período, desde que tu fosse demitida até a tua reintegração, a empresa vai te pagar, vai te restituir. Está vendo, então, Elisabeth? E dá o endereço do restaurante aí que a gente vai dar uma conferida aí. Vamos passar também, se for o caso. O Reginaldo, doutor Diego, mora na cidade de Canoas e também aqui é um caso de gravidez. A esposa dele terá filho dentro de quatro meses. E o Reginaldo ficou sabendo que os pais têm direito a uma licença nesse período. Mas o chefe do Reginaldo disse que ele não tem direito. Ele quer saber se é verdade. Não. O seu empregador, ele está equivocado, está bem? Essa é uma pergunta bastante recorrente pelos clientes, viu, Machado? A licença paternidade, o pessoal não gera muita dúvida isso. Se você é seletista, você tem direito, pela Constituição Federal, a cinco dias de licença paternidade. Isso está lá no artigo 7º da Constituição Federal e no artigo 10º do ADCT. Além disso, se a sua empresa estiver vinculada a um programa do governo chamado Programa Empresa Cidadã, a sua licença paternidade pode ser estendida até 20 dias. Então, isso foi uma melhoria para os empregados homens, né? Claro. Uma alteração interessante na lei, Machado, que ocorreu ano passado, foi no artigo 473 da CLT, que tem relação com a pergunta do telespectador. O artigo 473 é aquele que diz que o empregado poderá deixar de comparecer no serviço sem prejuízo de salário. E aí o inciso 10 diz, até dois dias para acompanhar a esposa grávida em exames médicos. Então, além da licença paternidade, ele tem esses dois dias durante a gravidez da esposa, porque é um período muito importante, né, Machado? O pai tem direito de acompanhar a esposa grávida, então a lei garante esses direitos ao trabalhador, o teu empregador está equivocado. Nesse caso, aí, se o empregador resolver descontar os dias que ele faltar o serviço, ele pode ajuizar uma ação contra essa empresa? Com certeza, Machado. Seria um desconto indevido, né? Claro. Porque é uma falta justificada. A lei prevê essa garantia. Doutor Paulo, vou lhe fazer, eu acho que a última pergunta do programa de hoje, porque já estamos quase em cima da hora. A Ana Helena, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz que trabalha usando computador durante todo o expediente. Ultimamente, ela vem sentindo dores de cabeça e nos pulsos. Reclamei com o meu gerente, que me disse que é para eu fazer exercícios, que as dores seriam aliviadas. Só isso? Ele pode fazer isso, doutor Paulo? Ana Helena, realmente, exercícios sempre são importantes. Claro, são. Até, por sinal, um alongamento, enfim. Pelo que eu entendi da tua pergunta, Ana Helena, a tua função deve ser de digitadora. Caso seja digitadora, além dos exercícios que o teu patrão sugeriu, a cada 90 minutos trabalhados, tu tens direito a descansar 10. Porque a função digitadora, ela é uma função repetitiva, que ela pode gerar, se não tiver os descansos adequados, ela pode gerar um problema de lesão por esforço repetitivo. Então, por isso que todo o direito do trabalho, as normas reguladoras, elas são feitas por engenheiros do trabalho, que analisam as condições de saúde do trabalhador e as pausas necessárias. Então, a cada 90 minutos, é necessário parar 10. Sendo que essa pausa, Ana Helena, essa pausa, Ana Helena, ela não se confunde com as pausas de almoço e refeição. Elas acabam integrando a jornada de trabalho. Elas não são descontadas, a jornada de trabalho. Isso aí se aplica a jornalista também, que faz texto lá? Se aplica a todo digitador que passa a maior parte do tempo. Eu devo ter umas 3 mil horas, pelo menos. Olha aí. Não, estou brincando. É uma brincadeira. Eu sei que isso aí é uma questão dos digitadores. E olha que as digitadoras, os digitadores, eles sofrem, porque a pessoa fica ali no computador um tempo enorme, separar e sacrificando cabeça, mão, tudo. E depois instalada uma lesão por esforço repetitivo. E é uma coisa que dói. O processo de cura, ele é muito doloroso. É muito doloroso, demorado. A pessoa tem que realmente ter gostado do trabalho que faz. Doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim, muito obrigado pela presença aqui no programa. Prazer é nosso, Machado. Muito prazer em termos aqui comigo, voltem sempre. Muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que amanhã nós estaremos de volta aqui, às 6h30 da tarde, para tratar de direito do consumidor. Estará conosco o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Tchau, tchau.